E como eu sou um palhaço muito curioso, é bom você me contar qual é a novidade rápido. Tá curioso, né? Uhum. Então eu vou te apresentar com vocês o Interceptor. Olha que legal. Eles estão com os faróis a sejo. E olha como ele é rápido, Patata. Uou! Gostou? Ele é rápido e muito radical. E ele é de controle remoto, né? É sim. E ó, eu vou te mostrar o que eu sei fazer com ele. O que você vai fazer? Presta atenção, Patata. Ai! Patati, eu pensei que você sabia pilotar. Parece que você não sabe muito bem não, hein? Ah, você sabe? Eu sei. E vou te mostrar como é que faz. Vamos lá. Patati, esse é o Interceptor. E é mais que diversão. É Candid! Bye-bye! Bye-bye! Whoa! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto